Processo de perspectiva com um ponto de fuga Por este sistema, qualquer pessoa atenta aprenderá a fazer desenhos com um ponto de fuga, bastando para isso que tenha as medidas exatas daquilo que deseja representar. Neste exemplo introdutório, será desenhada uma sala de espera situada em um corredor. A perspectiva terá uma porta, uma janela, três armários, um sofá e um tapete. Inicia-se pela planta, dispondo os elementos arquitetônicos de mobiliário. O observador será posicionado no centro da cena. Esse tipo de enquadramento afina-se perfeitamente com a abordagem renascentista, na qual as perspectivas tinham uma estrutura simétrica. Não é obrigatório que o observador esteja sempre no centro. Mas para pontos de observação situados mais para a lateral, o processo com dois pontos de fuga pode ser mais adequado. A posição do observador é determinada pelo desenhista e recomenda-se a adoção de um ângulo que seja suficiente para o enquadramento. Livros didáticos indicam locais e ângulos específicos, mas na realidade o observador poderá estar em infinitas posições, de acordo com a necessidade do projeto. Somente a experiência fará com que o desenhista estabeleça o seu estilo como uma assinatura gráfica. O exercício a seguir adota um ângulo de aproximadamente 50 graus. O quadro representa uma seção do campo visual, como se uma pessoa estivesse olhando por uma janela de vidro. Repare que a parede da frente foi retirada para que o interior da cena pudesse ser visto. A linha de terra, LT, representa o plano do chão visto de frente, o piso da sala. A linha do horizonte identifica a altura dos olhos do observador. O ponto de fuga está sempre posicionado na linha do horizonte, alinhado verticalmente com o observador, e determina a sua localização e altura. O desenho será feito em escala de 1 para 25, para que caiba dentro dos limites da folha. Trata-se de uma sala cuja profundidade mede 6 metros e 67 centímetros, a largura é de 5 metros e 34 centímetros, e a altura de 4 metros. Os dois pontos pretos na parede da esquerda representam a altura da porta, que é de 2 metros e 80, e a distância que a janela está do chão, no caso a 40 centímetros. A porta e a janela terão a mesma altura. Todas as medidas em tamanho real, verdadeira grandeza, deverão ser posicionadas no quadro, e a partir daí, serem distribuídas para o resto da sala. Para se determinar a parede do fundo, é necessário que na planta, as retas visuais partam do observador em direção aos pontos notáveis. A interseção dessas visuais com o quadro determinarão o tamanho da parede no desenho. Na perspectiva, é necessário que se trace as arestas das paredes até o ponto de fuga. Ao levar-se as medidas do quadro para a vista em perspectiva, determina-se a parede do fundo. A porta. No desenho, a porta está desenhada aberta, o que fará com que o observador veja apenas o vão e a espessura do batente. Ao se ligar a medida de 2,80 metros ao ponto de fuga, a parte superior da porta é definida. Na planta, traça-se o que o observador consegue enxergar da porta, deixando, como sempre, os registros no quadro. Quando essas medidas são levadas para cima, a porta é imediatamente delineada. Para a espessura da parede, faça o mesmo. A parte superior que falta é obtida através do ponto de fuga. A janela. Para se desenhar a janela, as suas medidas verticais são ligadas ao ponto de fuga. Ao tocar na parede do fundo, as linhas se tornam horizontais, como se acompanhassem o contorno da sala. Na planta, o observador registra o que vê no quadro, determinando a largura da janela. Embora não seja muito visível, para determinar a espessura da janela, os vértices são ligados ao ponto de fuga e, na planta, essas medidas são registradas no quadro. Ao se aproximar da janela, vê-se que a espessura visível é mínima, o que não deve causar estranheza, pois, em perspectiva, as coisas se tornam menores à medida que se afastam do observador. O primeiro armário. Para desenhar o armário, primeiro determine as suas medidas principais. Depois, desenhe-o na planta. Por fim, posicione-o na linha de terra em tamanho real. Como o armário tem a altura da parede, essa etapa foi feita apenas por motivos didáticos. Na planta, ligue as retas visuais e determine os três pontos visíveis. Transporte-os para cima e determine a profundidade do armário. Repare que, na perspectiva, fica claro que ele não encosta na parede do fundo. O segundo armário. Como reforço conceitual, veja a construção desse segundo armário. As vistas ortogonais estão na esquerda da tela. O posicionamento na planta é feito em tamanho real. E o posicionamento lateral também em verdadeira grandeza. Determinação da altura na perspectiva. Convergência ao ponto de fuga. Determinação das medidas no quadro. Transposição dessas medidas para a perspectiva. Definição do plano frontal do armário. Ligação no ponto de fuga. E determinação da profundidade. Para as quatro portas, a divisão em quatro partes iguais é feita na planta, projetada no quadro e transferida para a perspectiva. O terceiro armário. Repita mais uma vez todo o processo. Posicionamento dos dados e das localizações exatas. As alturas. Projeções no quadro. Delimitação das linhas de contorno. E para se determinar as divisões, projete-as no quadro e as transfira para a perspectiva. O tapete. Este último conceito fundamental é para quando os elementos estão no meio da cena. Na planta, prolongue as linhas horizontais do tapete até que elas encontrem uma das paredes. Desenhe como se o elemento realmente tocasse na parede e depois exclua a parte excedente. O procedimento é exatamente igual ao que vinha sendo feito. O que difere é o fato de ter de se prolongar linhas auxiliares para a determinação da profundidade. O sofá. O desenho do sofá segue a fórmula básica, porém requer mais atenção, pois a quantidade de linhas é maior. Além disso, é necessário prolongar as linhas até o rodapé de uma das paredes para a determinação das profundidades. O sofá poderia ter sido desenhado dentro de uma caixa que o contivesse e depois ser recortado, ou, como na ilustração, desenhado como um conjunto de formas geométricas tridimensionais que formam o modelo. O detalhamento das partes é o mais trabalhoso, porém, segue exatamente as regras que foram expostas até aqui. Objetos curvos e formas orgânicas serão representados dentro de retângulos quadriculados e depois desenhados à mão livre. Elementos que estejam desalinhados poderão ser incluídos na cena utilizando-se o processo de Brooke Taylor com dois pontos de fuga, que será o assunto do nosso próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.